Márcio e Sílvio, como é que foi passar esses dois dias junto com o Cuama? Bom, foi inesquecível, observamos muitas espécies, apesar da chuva, mesmo apesar da chuva. Conhecemos o Pomar aqui, um lugar muito lindo, muito interessante, a iniciativa muito inspiradora de ver tanta ave assim, livre na natureza, demonstrando toda a beleza para nós. Então, eu adorei conhecer o Edson, adorei conhecer o Ernesto, o Jorge, o Anacleto, gostei de conhecer o Pomar, é muito inspirador, como o Márcio falou mesmo, conhecer um lugar que é tratado com carinho, com pessoas que amam, tem o mesmo amor que a gente, então é muito, é para chegar no lugar e já sentir pela espécie que vem ali, pela decoração assim, do parque, do Pomar, que foi posto muito amor ali, muito empenho, são mais de 10 anos, muitas árvores frutíferas, então é muito inspirador chegar no lugar e ver tanta ave chegando perto, e dá para ver que elas se aproximam por causa do amor que foi posto ali pelo pessoal do Coama, pelo Edson, pelo Anacleto, que cuidam bastante do local, e é isso, só fico muito agradecido, porque também eles abriram muitas portas para a gente aqui, nos deram suporte em tudo o que a gente precisou, inclusive encerramos o dia hoje com um churrascão aí oferecido pelo Edson, pelo pessoal do Coama, foi animal, foi lindo. Eu quero acrescentar também que é muito inspirador ver o entusiasmo de todos vocês, isso é muito inspirador para nós e nossa missão é de expandir essa mensagem, essa inspiração para todo o Brasil e para todo mundo. Edson, como é que foi receber a turma do Beard Check Brasil? Então, eu acho que essas parcerias, elas são muito importantes, porque isso fortalece essa prática, né? A observação de pássaro está se desenvolvendo no Brasil, mas são ações que nem essa, intercâmbio de conhecimento, de troca de informação, é que faz a coisa crescer, porque a gente divulga aqui os nossos projetos, vocês veem o projeto de vocês, então essa interação de conhecimento, de troca, de boas práticas, é que vai fazer a observação de pássaro cada dia crescer mais. E o Coama ficou muito feliz em poderem recebê-lo, vocês são duas pessoas fantásticas, onde além de passarinhar a gente se divertiu, a gente conheceu pessoas novas, trocamos experiências, e é isso que é talvez a essência da observação de pássaro. Eu digo sempre assim, a pessoa que é um observador do pássaro, ela é uma pessoa do bem, porque ela tem um olhar voltado para a natureza, né? Então isso só... Então isso aí é um abraço. Então aqui é um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.